A nossa atração de hoje é um jovem cantor. Com 16 anos de idade, Felipe Salvador acaba de lançar seu primeiro CD. O estilo musical é o sertanejo universitário. E para mostrar um pouco mais do trabalho desse cantor, nós vamos direto para a esquina da Record News com a repórter Priscila Cerqueira. Boa tarde, Priscila. Oi, Ana, boa tarde. Eu estou ao lado da nova estrela da música sertaneja no Espírito Santo. Olha, e já é um sucesso. Ele começou há uns 8 anos de idade e hoje tem 16 anos. E olha só quem vem por aí na esquina da Record. Com vocês, Felipe Salvador. Eu acho que eu vou lá pra cima do mundo de goleiro Pra ver ela passar com um jeitinho delicado e um sorriso de sapato Ela sabe judiar Pega o chão e tempo todo, com o doido, faz o louco Com a vontade de pegar Mas ela passa nele e olha muito menos, me dá bola Ela sabe maltratar com seu jeitinho de ato e sim Ela não me dá moral Ela se acha, ela se sente Eu aqui passando mal Já virou moda Ela me esnoba Tô ficando sem moral Ela é a risca Ela me atiça Ela sabe que é a tal Já virou moda Ela me esnoba Tô ficando sem moral Ela é a risca Ela me atiça Ela sabe que é a tal Patricinha Patricinha Então, Felipe, como é que é pra você hoje tocar música sertaneja e um sucesso tão rápido como esse? Hoje, graças a Deus, eu tô nesse caminho aí, né? Dessa música sertaneja, que eu sou tão famoso hoje em dia, né? Um estilo muito gostoso de você cantar, dançar E é por isso que eu segui ele Segui por esse caminho, que é um estilo que eu também gosto muito Não só eu, como tantas outras pessoas, né? Nosso país, que é um estilo muito apreciado Eu realmente adoro esse estilo Você se espelha em alguém? É, eu tenho vários ídolos, né? A gente sempre procura ter ídolos, né? Ah, Gustavo Lima, Alain Santana, são os principais Não só meus, mas tantos outros cantores sertanejos, né? Agora, vamos tocar mais um pouquinho? Vamos lá! Felipe Salvador, no Esquina da Record Vem, amor, vem, que hoje eu quero sentir o teu cheio Vem, gatinha, vem, amor Vem, que hoje eu quero sentir o teu cheio Se você lembrar de tirar o microfone, né? Vem, gatinha, vem, amor Vem, gatinha, vem, amor Vem, que hoje eu quero sentir o teu cheio Vem, gatinha, vem, amor Vem, que hoje eu quero sentir o teu cheio Felipe Salvador já é um sucesso no Espírito Santo Pra quem tá em casa, olha, ele não tá parado não Já lançou o primeiro CD, esse aqui que tá na minha mão Pediu o sinagrafista pra mostrar, ó CD Teu Cheiro Algumas músicas de autoria do Felipe Salvador E o que tem nesse CD aqui que já tá encantando as pessoas? Teu cheiro a música principal? Teu cheiro foi a música tema, a música que deu o nome, né? O CD Agora, graças a Deus, na Rádio Sociedade, lá na Bahia A música Ratesinho, que é a minha música de trabalho Ela tá sendo muito comprada Aliás, um grande abraço lá Dos meus grandes amigos lá da Bahia Que tão dando esse apoio E lá tá sendo super tranquilo Ratesinho tá fazendo sucesso lá E muito obrigado Getúlio Viratã, que é o grande organizador Vamos tocar então essa música Teu Cheiro pra quem tá em casa? Vamos conhecer então uma música de lançamento do CD de Felipe Salvador Vamos conferir, na esquina da Record Vamos conferir, vamos conferir, vamos conferir Mas é normal que eu peço com muita gente Mas amor, vou te julgar Eu já pensei, quero te ver cantar Mas amor, eu vou dizer O tempo tava triste com você E agora eu não quero nem saber Vou sair ao teu encontro Pra noite inteira fazer o amor gostoso Então eu vou sair ao teu encontro Pra noite inteira fazer o amor gostoso Ok, onde você se apresenta? Tem agenda pra esse final de semana? Agora, nesse domingo Vou estar presente lá no Tabajara Lá em Cariacica No Bailão do Capial Aliás, um abraço Ele fez o Capial, meu grande amigo Ok, está todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado Ok, vamos então assistir Felipe Salvador Nesse final de semana Ana, olha, tem muita coisa boa Pra esse final de semana Vamos aproveitar, mesmo se der chuva Pra assistir Felipe Salvador Com você Não só assistir, mas dançar um pouquinho também, né Priscila? Obrigada O Hora News Espírito Santo termina aqui Outras notícias você acompanha durante toda a tarde No direto da redação E logo mais na edição do Hora News Das sete da noite E você também pode assistir a nossa programação Ao vivo pela internet Anote aí o endereço www.simnoticias.com.br Barra Record News ES Uma boa tarde pra você E a gente se encontra de novo amanhã Fique agora com um pouco mais A nossa atração musical Na esquina da Record News Record News Jornalismo 24 horas de plantão A fila tem que andar Cantava os meus amigos Querendo aparecer Agora só curtição Tô nem aí pra você Eu não tô nem aí Sempre tentei te avisar Não deu valor a mim A fila tem que andar Cantava os meus amigos Querendo aparecer Agora só curtição Tô nem aí pra você Eu não tô nem aí Sempre tentei te avisar Não deu valor a mim A fila tem que andar Cantava os meus amigos Querendo aparecer Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí